Boa tarde, é uma folga até boa para a nossa equipe, mas acho que 10 dias úteis para treinar até o jogo contra o Vila Nova em casa. E um tempo necessário, acredito, para a gente colocar as coisas no lugar, corrigir os erros e treinar alternativas para a gente chegar a esse caminho da vitória. Então, esse tempinho que a gente vai ter até o jogo, acredito que vai ser de total importância para a gente fazer esse reajuste. Elton, boa tarde. Nos últimos jogos você tem entrado no decorrer da partida e perdido um pouco de espaço na equipe titular. Durante toda essa semana a gente viu quanto o seu desempenho durante os treinamentos foi bom, inclusive no jogo treino contra a equipe sub-17, você fez alguns gols, deu passe para os seus companheiros. Você vê que, pelo aquilo que você apresentou, lógico, sem nenhuma pressão para o lado técnico Marcelo Veiga, você acha que tem aí um lugarzinho para você, num esquema que você pode iniciar a partida, dando um pouco mais de mobilidade para o meio? A gente tem um setor hoje, que é o meio campo, com muito boas alternativas. A gente tem vários jogadores de muita qualidade e que tem a mesma característica e que gostam de jogar no mesmo setor do campo. No caso eu, o Guarô e o Vitinho. Podemos dizer que temos praticamente as mesmas características, mudando apenas a perna, digamos assim. Então, é uma disputa que é totalmente normal, uma disputa que para o treinador ela é muito boa, é um problema bom, digamos assim. Que cabe a ele ver o que é que ele está pensando para o momento, o que é que ele quer para o time naquele momento. O jogador que está desempenhando melhor aquele papel, aquela função. E tentar fazer alguma forma de encaixar dois ou três. Três eu acho que é muito difícil. Jogar três meias hoje em dia da mesma característica é muito difícil. No caso, se encaixaria mais um ou dois mesmo, né? Mas é um problema bom para o Veiga. É ele que tem que analisar quem vai começar jogando, quem deve iniciar. E da minha parte eu estou muito tranquilo no trabalho que eu venho feito. Estou muito tranquilo e focado nos meus treinamentos, independente de ter feito uma pré-temporada toda de titular. E já no primeiro jogo ser substituído no intervalo e nos demais entrar no decorrer da partida. Isso daí faz parte do futebol. É lógico que a gente quer estar jogando, quer estar como titular da equipe. Mas o que me deixa mais tranquilo é o meu trabalho que eu fiz aqui, que eu tenho feito no Botafogo, desde o dia 18 de maio, que foi quando eu cheguei aqui. Então, para mim o mais importante é essa tranquilidade, essa consciência tranquila. e tentar no treinamento a cada dia evoluir, evoluir, evoluir e buscar esse espaço aí. E se for para optar por mim também no segundo tempo, vou entrar com a mesma disposição, porque o meu objetivo maior aqui é ajudar o Botafogo, independente se comece jogando ou entre faltando dois minutos. Eu ajudando o Botafogo de alguma forma é o que eu quero, porque o importante é o acesso para o Botafogo. E as peças que estão melhores, que estiverem melhores, daí é a cargo do treinador. Elton, a torcida do Botafogo criou uma expectativa muito grande em torno da campanha do time, em torno do campeonato brasileiro da Série D. O Botafogo garantiu a classificação através do Campeonato Paulista e houve uma expectativa muito grande. A diretoria contratou bons reforços, o torcedor veio aqui ao Santa Cruz, compareceu também em partidas fora de casa, lá em Catalão, também em Brasília. E a torcida está decepcionada. O torcedor tem razão de estar decepcionado com esse início de campeonato que o Botafogo vem fazendo? A torcida tem total direito, pela expectativa que foi criada, de estar na queixa com o time. Isso daí a gente sabe. E o que mais proporcionou isso foi a derrota por craque em casa. E foi uma coisa que a gente não esperava, não passou pela cabeça nem dos mais pessimistas, que a gente poderia perder em casa, para alguém, e principalmente, vamos dizer, para o craque, que não era taxado como um dos favoritos do grupo. E a gente não tinha essa... Foi realmente uma surpresa muito grande, porque se você pegar esse campeonato, se você empatar todas fora de casa e ganhar em casa, você sobe. Você é campeão. Então, a gente foi contra o Gama fora, empatou. A gente foi contra o Duque fora, empatou. Se a gente tivesse feito o dever de casa, nada disso estaria acontecendo. Então, o que proporcionou toda essa decepção, e hoje, meio que essa frustração ainda, pelo nosso campeonato, foi a derrota dentro de casa. Mas que a gente tem cinco partidas, e a derrota que a gente teve dentro de casa, a gente pode buscar fora. Tem que buscar fora. Porque hoje a gente não fala em mais nada dentro do Botafogo sem ser vitórias. Independente de dentro ou fora, a gente tem que buscar vitórias. Porque o nosso objetivo agora só cabe com essas vitórias. Quatro vitórias, ou até as cinco mesmo. Então, essa decepção também é nossa, porque não esperávamos esse tropeço. Mas temos tempo aí, o sinal foi ligado, o alerta foi ligado, e temos tempo para buscar ainda. O Elton, ainda falando, agora o Botafogo precisa fazer alguns cálculos, mesmo folgando nessa rodada. São dois jogos, o Duque recebe o craque, e o Vila recebe o Gama. Pelo que você tem notado na tabela, dois empates, pelo que a gente viu, é o que tem que acontecer esse final da semana, para ajudar uma mão também para o Botafogo? Na verdade, a gente não está fazendo muito cálculo com os outros resultados. Como eu falei aqui agora há pouco, eu acho que a gente tem que fazer o nosso dever. A gente tem que vencer os jogos. A gente tem que fazer os gols. Então, cabe a nós só. Independente do que, uma hora, eles vão ter confronto ainda, e vai ter confronto conosco, e a gente ganhando, a gente vai chegar. Então, eu acho que a gente não é o momento ainda de estar secando ninguém, porque a competição ainda não pede isso, a fase ainda não pede isso. A gente tem que, sim, ganhar as partidas, porque ganhando a gente não vai depender de nenhum deles.